Não vê, meu filho, que a igreja está em ruínas. Vá e restaura-a para mim. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. O Santuário Paróquia de São Francisco das Chagas, segunda maior romaria franciscana das Américas, celebra o festejo em louvação ao santo que, a exemplo de Jesus, viveu o Evangelho. Festa de São Francisco das Chagas 2017, de 24 de setembro a 4 de outubro, em Canindé, no sertão central cearense. Francisco restaura a minha igreja. Celebrações, novena e muita devoção. Viva São Francisco! Devotos e peregrinos de todas as partes, vêm louvar a Deus por intercessão de São Francisco das Chagas. Festa de São Francisco das Chagas 2017, de 24 de setembro a 4 de outubro, em Canindé, Ceará. Realização, Paróquia Santuário de São Francisco das Chagas. Apoio, Campanha dos Benfeitores. Núcleo Televisivo do Santuário. Sistema Paz e Bem de Comunicação.